Música Alô amigos da Best Swimming, Best Camp, diretamente do Parque Aquático e do Mirapuera ao final do quinto dia do Troféu Marialenque 2014, penúltimo dia de competição já bate uma saudadezinha desse campeonato fantástico que tivemos índices para o Porto Pacífico em todas as etapas eliminatórias e finais com uma grande competição e começamos com os 200 medley feminino o Patrick Winkler aqui conosco destacando e começando pelos 200 medley já era mais do que esperado, o Catinga Rossu liderou de ponta a ponta não tinha muito segredo nessa prova e a melhor nadadora brasileira, a Natália Almeida, ela é do Flamengo e é sempre bom ver o Flamengo de volta ao pódio o Flamengo que passa pela pior crise da história ontem teve medalha no 200 por boleta masculino com o Luiz Altamira e agora no 300 medley feminino então o fato de ter o Flamengo no alto no pódio é importante para o Troféu Marialenque um detalhe é que a Joana Maranhão faz muita falta a gente perde uma nadadora de 2,12 nos 200 medley mas ganha pelo menos uma melhora em relação às demais nadadoras a melhor nadadora brasileira no ano passado nessa prova fez 2,18,14 hoje nós tínhamos 3 nadadoras melhores do que esse 2,18,14 ou seja, existe uma melhora da natação feminina em relação a isso mas a Joana Maranhão vai fazer muita falta agora os 200 medley masculino nós tivemos uma excelente performance do Thiago Pereira por que foi tão excelente assim? o Thiago Pereira não está bem, ele está doente ele lada muito bem em seu borboleta mas ele não está bem acho que é o início de gripe que ele tinha hoje ele pediu para não nadar, inclusive quase que ele não nada ele quase não nadou os 200 medley nadou na raça nadou para 1,57 quinto tempo do ano e o segundo lugar ficou o Thiago Simon ele que fez uma excelente prova de 400 medley excelente prova de 200 peito a expectativa para ele nadar para 1,59 era muito grande mas nadou para um 2,00 não foi abaixo da expectativa mas quem conhece o Thiago Simon 1,59 era viável não, não, não há nem dúvida disso eu concordo inteiramente ele que inclusive tinha feito o 2,00 no Open em dezembro ganhou do Thiago Pereira lá no Open ou seja, a expectativa era desse 1,59 ele não ganhou o índice mas vai para o Pan Pacífico já tem dois índices e deve nadar essa prova lá foi um, aí agora a gente tem que falar também da comemoração do Gabriel Ogawa que foi terceiro lugar primeira medalha em troféu Maria Alen comemorou muito quem assistiu a prova o Thiago Pereira e o Thiago Simon fizeram uma comemoração discreta mas o Ogawa ficou muito feliz não só ele mas acho que o parque aquático do Maria Alen que inteiro ficou feliz com a medalha de bronze do Ogawa a próxima prova foi os 50 metros dado Borboleta Feminino a gente destaca a Jeanette Otters com uma saída fenomenal já quando ela entra na água ela bota uma vantagem ganha a prova 25-41 melhor tempo do mundo a Jeanette Otterson Grey era mais do que esperada a vitória dela e no feminino a Dainara de Paula também assim dentro da expectativa é uma prova que não teve surpresa dos 50 Borboleta Feminino era uma previsível que fosse acontecer eu só achei que a Daniele Paoli de Jesus a gente estava torcendo para que saísse o índice do Pan Pacífico ela bateu na trave na eliminatória com 87 bateu na eliminatória agora na trave na final com 89 ficou um pouquinho de fora mas a gente faz parte acontece agora a Daniele Paola nesse pódio de 50 Borboleta consecutivamente desde 2008 o 50 Borboleta masculino esse sim aí sim Brasil no alto pódio quem viu a prova viu a saída do Nicolas Santos abriu muito em relação aos adversários inclusive ao César Cielo quem assistiu a prova realmente foi uma diferença de quase meio corpo em relação ao César Cielo o César Cielo teve que passar na água quando faltando 5 metros ele passou o Nicolas e até visivelmente abriu um mínimo de vantagem eu ainda acho que a passagem foi um pouquinho antes eu acho que foi uma combinação de situações a primeira uma saída muito boa do Nicolas uma saída muito ruim do Cielo mas o Nicolas respirou na altura dos 37 38 40 metros e foi quando o Cielo encostou aquela quebrada de ritmo o Cielo encostou e quando foi chegar na parede ainda para completar o Nicolas ainda errou a chegar o Cielo queria muito o 22 primeiro tempo do mundo 23-01 não ficou satisfeito mas eu tenho certeza que ele não ficou satisfeito não ficou satisfeito mesmo foi com a sua saída e não talvez com a sua prova é surpresa a gente vê o Cheriguini nadando borboleta foi uma medalha de bronze e fazendo índice mais uma vez para o Pacífico até o Cheriguini no final a gente já chega lá no revezamento voltou né esse revezamento do Piembros foi fenomenal 400 livre feminino olha a Billet já tinha nadado muito bem os 800 livre tinha encostado na Poliana e agora o 400 livre dominou 4-13 para a Carol Billet é um bom tempo só que para a natação feminina é um tempo ainda ruim 4-13 é uma melhora de um segundo inteiro em relação ao campeonato do ano passado quando ela foi campeã brasileira pela primeira vez no Maria Lenk ela é bicampeã do troféu Maria Lenk um segundo de melhora eu acho que a perspectiva é boa a Carolina Billet ela está saindo mais dos 800 e 2500 onde ela surgiu para a natação feminina do Brasil para se dedicar mais aos 200 e 400 ela está na briga do 4-200 livre feminino do Brasil e agora era bicampeã dos 400 agora se o 400 feminino foi razoável dos 400 masculino foi espetacular foi a prova mais emocionante do dia o 400 livre ele era um lado de Deus nadou com a raça nadou com a torcida inteira do Corinthians gritando muito por ele nadou para 3-50 novo recorde brasileiro da prova o recorde era do Armando Negreiros do Panamericano de 2007 há muito tempo atrás mas quem viu o Léo de Deus nadando ele tinha reais condições de nadar para 3-49 até 3-48 a passagem dos 350 ele passou para 3-19 se ele fechasse um normal para 30 já daria um sonhado 3-49 cansou muito no final o Léo de Deus e vale lembrar que a técnica dele do lado crawl em relação ao Borboleta é bem inferior quem acompanhou eu acho que tecnicamente o Léo no Borboleta no costas ele é muito melhor do que o lado livre a maior discussão com relação a isso a prova ética a prova foi de um altíssimo nível que o segundo colocado que o Miguel Valente faz uma excelente competição ficou a 18 centésimos a 18 centésimos de também nadar abaixo do recorde do Armando Negreiros eu acho que a perspectiva do 400 finalmente nós tivemos um bom resultado nós não tínhamos um recorde brasileiro desde os jogos pan-americanos de 2011 quando o Thiago Pereira bateu os 200 costas eu acho que o resultado foi muito bom eu concordo com vocês que poderia ter sido um pouquinho melhor a técnica do Léo de Deus realmente peca um pouquinho no lado livre não é a melhor técnica isso talvez agora o parcial dele foi 3-20-90 3-20-90 eu acho que ainda ele teria que ter sido já com o parcial de 1-52-84 para os primeiros 200 metros eu concordo contigo inteiramente 3-48 3-49 mas eu ainda vejo o Léo de Deus muito mais nas provas de borboleta de costas do que no livre o ranking mundial indica isso encontrei o Léo de Deus depois da prova ele estava exausto ele não conseguia falar ele saiu da prova exausto ele não lembra de ter cansado tanto na vida dele quando ele cansou ele falou ele falou que essa foi a prova que ele mais cansou na vida dele agora temos para falar é do revezamento talvez o revezamento feminino tão espetacular mas o do masculino foi fenomenal nós tivemos a primeira vez na história da natação brasileira sem trajes que nós tivemos 4 nadadores do Brasil em clube nadando para 48 é o segundo melhor revezamento do mundo 4 por 100 livres esse ano melhor que esse revezamento só tem um o da Austrália que ganhou o BHP Billington em janeiro olha o Pinheiros tem uma tradição no 4 por 100 livres o João Deluca abriu muito bem a prova 13º tempo do mundo e a equipe do Pinheiros foi consistente até o final quando pulou o Bruno Fratos depois do Marcelo Serguini não tinha segredo que o Pinheiros ia ganhar a prova mas como realmente o 4 por 100 livres foi uma prova bem animadora aqui no Troféu Maria Lenk nós ficamos apenas cerca de 5 décimos do que é o recorde de campeonato que foi batido em 2009 na época dos trajes ou seja um resultado fenomenal eu gostaria até de fazer um pedido de desculpas na transmissão do Sport TV eu não sou só comentarista não eu também sou torcedor e eu queria que o Matheus Santana batesse o recorde mundial dos 100 metros dado livre categoria júnior e ele ficou a 5 centésimos e eu gritei bateu o recorde mundial não bateu ele vai bater amanhã tenho certeza disso aí tem a minha desculpa também que a gente tinha falado que o Thiago Pereira era o maior vencedor em sequência dos 400 medley na história do campeonato brasileiro mas o Luiz Lima ganhou 3 vezes 1.500 no troféu Brasil 13 vezes então o maior vencedor em sequências é o Luiz Lima ele que lembrou a gente ontem olha minha gente sucesso essa foi a best tempo o melhor do dia não posso esquecer isso eu vou ter que votar no Léo de Deus Léo de Deus com a raça corintiana ali foi o melhor do dia a gente gostaria de dizer que não foi um dia só do Léo de Deus não foi o dia do Miguel foi o dia da Carolina foi o dia do Cielo foi o dia do Thiago e o dia do revezamento do Pinheiros foi um dia muito bom com a Maria Lenk ainda tem mais um dia a gente volta amanhã tudo isso em nome da Hammerhead até lá